Bom pessoal, meu nome é Thiago, atualmente eu curso Engenharia da Produção Mecânica na Universidade de Passo Fundo, tá certo? E eu pretendo assim como meu irmão, meu irmão talvez vários de vocês conheçam, Neri, tá certo? Ele é um cara que hoje ele é mundialmente conhecido por suas videoaulas, principalmente videoaulas de programação, DELF, Java, tá certo? E eu pretendo como ele fazer as minhas videoaulas simples, tá ok? Mas no modo prático, no modo que vocês possam interagir completamente com os exercícios feitos durante as aulas, tá certo? Exercícios aqui pessoal, como por exemplo, chapa metálica, chapas, deixa eu pegar aqui, cascata, tá ok? Vamos ver então, trabalhar em todos os ambientes, desde modelamentos básicos até intermediários, tá ok? Então eu pretendo deixar vocês dominando a parte básica e intermediária do Solidworks, tá ok? Desde desenhos, sólidos e montagens, então olhem só, tudo isso aqui então a gente vai ver e no final do curso a gente vai desenhar toda essa caçamba aqui pessoal, passo a passo, cada pecinha da caçamba a gente vai desenhar para depois criar toda a montagem dela, tá ok? Vamos ver também a parte de, olha só, de vista explodida, tá ok? Deixa eu fechar aqui, olha só, criação de roscas, olha só, mais vista explodida, então tudo isso aqui a gente vai ver durante o curso pessoal, tá certo? E eu pretendo então, como eu falei, passar para vocês no modo prático, tudo isso que a gente vai ver, olhem só A gente vai modelar todas essas peças aqui pessoal, tá certo? Algumas outras peças aqui, montagens, vamos fazer várias montagens no decorrer do curso, tá ok? E pretendo então, como eu falei, deixar vocês craques nessa parte básica, intermediária do Solidworks E aí E aí E aí E aí